Salve, salve amigos do Futebol Arte, estamos aqui para mais um episódio do nosso modo carreira com o Arsenal. Vamos enfrentar o Manchester United em mais um jogo, dessa vez pela FA Cup, final da FA Cup. Vamos enfrentar o Manchester United, último jogo. Já fomos campeões da Liga, também da Copa da Liga e agora vamos jogar a final da FA Cup. Então já deixem o like para fortalecer mais um vídeo, mais um episódio, o canal também e também ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Então vamos seguir aí o nosso modo carreira com o Arsenal, dessa vez jogando a final da FA Cup vs United. Já ganhamos do United nessa temporada, inclusive perdemos apenas uma partida nessa temporada, que foi uma partida pela Liga, porque eu fui fazer a partida rápida. Teve um episódio aí que eu mostrei para vocês como jogar a partida rápida. Bom, se não fosse isso, estaria invicto ainda. Ainda estaríamos invicto, mas temos aí uma derrota e o resto só empate e vitória. Essa tática aí tem no vídeo aí, tem um vídeo aí, melhor tática, tática 4-3-3. Tem esse vídeo aí, tem a playlist de dicas, fiquem à vontade para ver as playlists. Aqui já, ó, 40 jogos, 100 derrotas, 19 vitórias consecutivas. Então o nosso desempenho está extremamente bom, está muito bom. Então eu vou melhorar os caras aqui e já já eu volto. Aí está, meus amigos, voltamos. O Manchester com o time bem da hora, né? Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Van de Beek, Pogba. Um monte de jogador top. E aí a gente vem com o White, Aubameyang, João Félix, Rodrigo, Henderson, Tomi Aço. Nosso time está muito bom. Nosso time está muito interessante. Então já estamos brigando de igual para igual na Inglaterra com outros times ingleses. Ou seja, vai dar muito bom para nós na Champions League. Na UEFA Champions League, provavelmente a UEFA Champions League não será um bicho de sete cabeças, né? Provavelmente a gente vai entrar já na próxima Champions como um dos favoritos ao título. Muito bom. Eu gosto demais quando o time está jogando liso, está jogando redondo. Vamos que vamos. Entrada em campo. Manchester versus Arsenal. Vamos ver quem será o campeão da FA Cup. Primeira temporada. Já ganhamos a Copa. Já ganhamos a Liga. E agora vamos ver se a gente ganha a FA Cup. Então vamos ganhar tudo na Inglaterra já na primeira temporada. Já vamos dominar o futebol inglês logo na primeira temporada. João Félix avança. Não, não deu em nada. Opa, voltou ali. Gol! É do Arsenal! Rodrigo! Gol de Rodrigo. Rodrigo! Vejam aí no replay. Afastaram o perigo, mas a bola sobrou ali para Rodrigo, que só empurrou a bola para dentro do gol. Um a zero. Um a zero no Manchester United, time de Cristiano Ronaldo. Um a zero já estamos ganhando a posse. E também no número de chutes, estamos massacrando o United nas estatísticas. Porém, no gol não, porque é clássico. Clássico é sempre um jogo mais pegado. Quase sempre um jogo mais pegado. Aí o gol de Rodrigo. Por enquanto, Rodrigo é o herói da partida. Por enquanto, Rodrigo é o herói do título da FA Cup. Mas o lance não deu em nada. Por enquanto, Rodrigo vai sendo o herói. Grandes contratações. Rodrigo e João Félix. Contratações de peso. Rodrigo estava encostado no banco, lá no Real Madrid. E João Félix, basta ter o dinheiro. Que ele sai do Atlético de Madrid. Então vamos que vamos. Tom Iasso. Olha o lançamento. Não deu certo, mas acabou dando certo. Niles. Félix. Bateu, Félix. Para fora, Félix. Não, Félix. Não é assim, Félix. Acaba o primeiro tempo. Arsenal 1. United 0. Arsenal a 0 no United. Nosso time está muito bom. Então vamos voltar do mesmo jeito para o segundo tempo. 40 de posse. 41 para eles. Então, vocês estão vendo aí o domínio. Estamos vendo aí um domínio. Ah, vassalador do Arsenal. E também ganhamos. Não perdemos nem o clássico. Ou ganhamos ou empatamos os clássicos. Não perdemos nem o clássico até agora. Vamos ver. Gol de Jadon Sancho. Gol de Sancho. 1x1. 1 para o United. 1 para o Arsenal. Os Gunners tem que reagir. Vamos ter que reagir. Olha ali o lance de perigo. Odegaard na bola. A bola vai ali para o meio campo. Vamos ver se nosso time não. Nosso time não conseguiu. Opa! De novo a bola aqui. Só da Arsenal. Só da Arsenal. Smith Hall já iniciou a jogada por ali. Até os zagueiros são maestros nessa formação. Vamos que vamos. Vai sair o gol. Vamos ver. Gol! É do Arsenal! João Félix. Gol de João Félix. Matador João Félix. Um de Félix. E um de Rodrigo. Os reforços para o nosso Arsenal. Nessa temporada. Dois reforços de peso. Já na primeira temporada. Na segunda temporada. Como eu falei. Infelizmente. Teremos que vender. A Aubameyang. E aí então. Teremos que trazer um reforço muito top. Se possível. Melhor que João Félix. E Rodrigo. Vamos que vamos. 2x1 já. 80 minutos. Está acabando já. O segundo tempo também. O jogo está acabando. Eu acho que o United não tem forças. Para virar esse jogo. Nosso time está jogando muito melhor do que o United. O United está na roda. 60 de posse. Ali uma bola parada. Vamos ver. Não deu em nada. O United recupera. Ergue o braço. E are champions. É isso aí. Mais um título do Arsenal. Ganhamos tudo na Inglaterra. Ganhamos a FA Cup. A Copa da Liga. E ganhamos a Liga também. Show de bola. O começo avassalador. Uma primeira temporada muito boa. Uma das melhores temporadas que já tivemos no SM. Desde o SM 20. Espetacular. Esse time do Arsenal é muito bom. Estamos apenas continuando o bom trabalho das últimas temporadas do Arsenal. O Arsenal que está voltando a ser aquele gigante europeu que briga por Champions. Briga por Premier. Briga por tudo. Todos os títulos. Na Inglaterra e na Europa. Então a gente só otimizou esse bom trabalho que o Arsenal está fazendo. A diretoria está fazendo. E claro. Na segunda temporada vamos atrás do título. Já na segunda temporada já vamos atrás do título da UEFA Champions League. E o que será o nosso maior objetivo sem dúvida nenhuma é a UEFA Champions League. Próxima temporada vamos ganhar a UEFA Champions League. E também vamos trazer um reforço bem top. Um reforço de peso. E claro. Vamos manter. Tentar manter. Todos os jogadores ir com a química. E com a moral muito boa. Então não vou trocar muitas peças. Vou vender alguns jogadores. Que vão montar de empréstimo e tudo mais. Porém não tem necessidade de trocar muitos jogadores. Na verdade vão investir mais nos treinamentos. Estrutura do clube. Porque o Arsenal já tem vários jovens muito tops. Vocês viram aí. 2004. A última Premier que o Arsenal ganhou. E a gente já ganha aqui em 2022. Ah! O Bameyang foi o melhor de tudo. Dominou a liga. Tommy Asso foi o que mais tomou o cartão. Primeira vez que eu tenho algum jogador que mais tomou o cartão na liga. Estranho, né? Ele vai... Se ele continuar assim ele vai ter que virar banco, hein? Tommy Asso. Então é isso aí pessoal. A Premier League na primeira temporada não foi tão difícil. Foi até fácil. Não sei se vai ficar um pouco mais difícil. Aí vocês podem ver aí. Tivemos apenas uma derrota. Mostra aqui para vocês. Então a liga, a liga inglesa ela é muito forte. Porém a gente... A gente passou o rolo com o pressão. Apenas uma derrota. 86 de aproveitamento. E 3 troféus. Muito bom. Aí a nossa galeria já está bem bonita. Já está bem top. E com certeza vamos colocar mais taças nessa galeria. Então é isso aí. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Fui. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.